E uma motorista tentou intimidar policiais militares, se dizendo filha de juíza. De acordo com a polícia, a confusão começou porque a mulher de 34 anos, que é médica psiquiatra, queria estacionar na vaga onde a viatura da PM estava parada. Nas imagens gravadas pela polícia militar, a mulher se apresenta como filha de uma juíza. Ela afirma que não quer confusão, mas insiste que os policiais encontrem uma vaga para que ela estacione o carro. A mulher se mostra inconformada com o fato de ninguém resolver o problema dela. Os policiais tentam explicar que não são manobristas, mas ela insiste. Ela está acompanhada de uma outra mulher. A polícia orienta que as duas voltem para casa, mas elas insistem em ficar. O policial até afirma que se alguma delas dirigir bêbada, seria presa. Repare que o carro está parado na rua. Ela volta a dizer o nome da mãe e os policiais afirmam que vão prendê-la. A mulher se altera. A moça que está com ela perde a paciência e tenta tirar a mulher do local para tentar evitar a confusão. Doutora Vilma Lúcia Gonçalves Carneiro? A juiz da Vara Infância e Juventude. Está com problema? Não, não perdeu a coisa estacionada. Tu está com problema, velho? Amor. Não, velho. Não, não. Me prende, p***a. Me prende. Me prende. Me prende. Me prende, velho. Me prende. Me prende. Eu quero ver que tu me prender, velho. Tu é macho ou não vai, velho? Me prende, p***a. Não, deixa eu me prender, velho. Vai me prender ou não vai, velho? Me prende. Me prende, p***a. Vamos arrumar o estacionamento da p***a. Vamos. A gente tem o criado a prisão. Me prende, p***a. Eu vou mandar uma fotinha dele para a mamãe. Não, vai mandar f***a. A mulher que aparece nessas imagens é a psiquiatra Paula Gonçalves Carneiro, de 34 anos. Nas redes sociais, Paula afirma que segue a linha da psiquiatria positiva, que é um campo de estudo focado no bem-estar humano e nas condições, forças e virtudes que permitem que as pessoas prosperem. A informação da polícia é que a médica queria estacionar o carro na vaga onde a viatura estava parada. A mulher teria usado o nome da mãe, que é juíza na cidade, para intimidar os policiais militares. A PM informou que mesmo diante dessa confusão, ainda tentou solucionar o problema da vaga, indicando outros locais para que a mulher estacionasse o veículo. Mas ela insistiu e ainda sentou no banco de trás da viatura. Pouco depois, o problema teria sido resolvido sem o uso da força. Nós tentamos falar com a médica, mas até o momento não conseguimos contato. A nossa produção também procurou a juíza citada pela psiquiatra, mas ela também não atendeu as nossas ligações.